Olá, mais uma vez um prazer enorme estar aqui com você no programa do Gui Boaventura para conversarmos sobre os benefícios do INSS. Hoje eu escolhi o tema aposentadoria por idade da mulher trabalhadora urbana para trazer algumas dicas para você ficar seguro no momento de requerer o seu benefício. Nós sabemos que em 13 de novembro de 2019 houve a reforma da Previdência, ela trouxe significativas mudanças em vários benefícios e especialmente aí na aposentadoria por idade da mulher houve alteração do quesito idade. Antes da reforma da Previdência a mulher se aposentava aos 60 anos e pós-reforma da Previdência a idade foi alterada para 62 anos de idade. Porém esse aumento na idade ele não vai ocorrer de uma única vez. Foi estabelecido aí um aumento gradativo até atingir a idade de 62 anos. Então, em 2020 a aposentadoria da idade, a aposentadoria por idade da mulher era de 60 anos e 6 meses. Em 2021 passou para 61 anos. Em 2022 nós teremos aí 61 anos e 6 meses até chegar em 2022 com a idade de 62 anos. Porém, nós precisamos de dois requisitos, como eu disse. A idade da mulher e 15 anos de contribuição. Então, se você hoje em 2021 já está com 61 anos de idade e tem 15 anos de contribuição, você já pode requerer o seu benefício. Bom, e se eu trabalhei na cidade e também tive algum período de trabalho na zona rural? Você pode, nessa situação, unir tanto a contribuição da atividade exercida na cidade, quanto o trabalho rural, que é aquele que a gente sabe ele não tem contribuição. Dessa forma, você pode juntar os dois tempos, de tempo urbano e tempo rural, para você requerer o seu benefício. Nessa situação, nós estaremos falando aí da aposentadoria por idade híbrida, que você pode usar tanto o tempo urbano quanto o rural. Então, hoje, se você exerce atividade urbana, mas teve período rural, você pode somar. E também, se você teve serviço urbano e hoje você está na zona rural, você também pode somar os tempos. Lembrando que, nessa situação, nós vamos observar a idade de 62 anos. Eu comecei o vídeo falando que a gente iria falar sobre a aposentadoria por idade da mulher urbana. Por quê? A reforma da Previdência, ela não alterou o requisito de idade para a trabalhadora rural, para o segurado especial. Mantém-se, então, a idade de 55 anos para a trabalhadora rural. Nós podemos, então, juntar o tempo urbano e rural para a aposentadoria por idade da mulher, observando aí o limite de 62 anos de idade que será atingido em 2022. Atualmente, o requisito, hoje, em 2021, é de 61 anos. Até a próxima dica! Legenda Adriana Zanotto